Fala galera, bem-vindos a mais um análise rápida. E hoje, meu primeiro Dualtron, galera. Venho aqui compartilhar com vocês essa experiência de unboxing direto aqui. E eu vou falar ainda, inclusive, aonde eu comprei e como você pode comprar Dualtron no Brasil, numa empresa oficial e, principalmente, com melhor suporte e pós-venda à pronta entrega aqui no Brasil. Fica agora no vídeo e saboreie isso daqui junto comigo. Bom, galera, agora quero fazer o seguinte. A gente vai fazer o unboxing aqui. É um sonho muito antigo que eu tenho de ter um Dualtron, mas, sinceramente, era uma coisa que eu estava trabalhando anos... São cinco, vão fazer seis anos de canal. E eu comecei, para quem me segue da antiga aí, desde sempre falando de patinete elétrico. Naquela época lá, a Dualtron já tinha seus patinete, já era referência. E tem alguns modelos que hoje, inclusive, a galera conhece muito, mas que, antigamente, pouca gente conhecia. Mas eu já era fã desde aquela época, né? Então, agora, eu vou mostrar para vocês aí o patinete que eu escolhi, sem muito suspense. Foi o Dualtron 3. O Thunder 3, no caso. Mas não é bem assim. Eu vou explicar os detalhes aqui no vídeo, porque eu escolhi comprar esse modelo e, principalmente, também, porque eu escolhi a loja onde eu estou aqui. É uma loja que pouca gente conhece, mas que eu aposto que, em breve, você vai estar conhecendo também. E eu considero, atualmente, o melhor lugar onde você adquirir o seu Dualtron aqui no Brasil, tá? A galera é apaixonada, assim como você, que deve estar vendo esse vídeo, e como eu também, em patinete elétricos, principalmente em modelos da Dualtron, que a referência sempre foi aí no mercado, desde 1999, como eles mesmos gostam de falar, tá bom? Bom, vou fazer um unboxing e, ao longo do vídeo, eu quero falar um pouco mais sobre alguns assuntos com vocês, tá? Antes de, literalmente, abrir aqui, vou falar um pouco da 1021, que é o 1021 Group, né? Que é, justamente, quem está trazendo a marca Dualtron para o Brasil oficial. Então, são, na verdade, a Dualtron Brasil oficial. São importadores. Então, eles trazem desde lá de fora até fazer a vinda final. Isso, e garante, eles sempre têm um preço muito bom. E, galera, vocês estão vendo aí, eu vou deixar uns takes para vocês onde eu estou aqui. Eles já vêm de vários mercados aí, é um grupo mesmo. E um dos grupos que eles estão, é esse que vocês estão vendo aqui, estou do lado de uma M3 maravilhosa. E até com um Thunder 3 aqui, tem até um apelo no meu coração. Já pensou a minha garagem desse jeito, seria sensacional. Mas, é claro, também tinha que ter um carrinho elétrico aqui para fechar do jeito legal. Mas, como eu disse, eles têm aí a parte de blindagem, que é uma coisa que deu um know-how muito bom para eles, principalmente de pós-venda. Que é uma coisa que eu sempre bati muito forte para patinetes elétricos, ainda mais como eles trabalham aqui, de alta performance. Porque isso aqui é um sonho. Como eu disse, são 5, 6 anos de canal. Eu ando de patinete há mais de 6 anos, que antes de eu ter o canal, já andava de patinete. E era um sonho que eu tenho. Você imagina você sonhar 5, 6 anos com alguma coisa, comprar e ter um pós-venda ruim, ter uma péssima experiência. Então, eu acabei comprando mesmo, tá? Eu conheci eles, comprei o patinete. Mas tive um revés aí. E eu me senti tão abraçado, gostei tanto deles aqui, que estou trazendo eles como parceiro aqui do canal. Primeiro foi a compra, e depois acabei trazendo eles como parceiro, justamente, por tudo que eu senti que eu quero comentar com vocês, tá? Mas enfim, não quero fazer jabá. Quero mostrar o vídeo aqui, mas aí ao longo, eu vou falando um pouco para vocês da minha experiência de compra também, tá? E é claro, o patinete que é a estrela da noite, né? Vamos parar de falar e vamos abrir. Bom, vou primeiro cortar aqui a caixa, né? Uma caixa bem grande, galera. Para quem não sabe, vou ir falando enquanto eu abro aqui. O Dualtron Thunder 13 é a fera braba aí, tá? Um dos melhores patinete do mundo. Claro que a gente tem, inclusive, patinete mais potentes e melhores, mas que são aí de produção limitada ou de algumas outras marcas, né? Da própria Dualtron, eu acredito que seja o melhor para performance. Eles têm aí o X também, o X, né? Até o X Limited, que seria uma edição que tem praticamente a mesma potência que esse aqui, só com mais bateria. Só que nesse caso, ele é bem mais caro, inclusive, do que esse. Já vou falar até a questão de preço. Mas também ele é mais voltado para ser um cruiser, um cruzador. Então, para quem quer speed, esse aqui é o que há. E é claro, também tem uma bela autonomia. Vocês vão entender porque eu escolhi ele já, já, tá? Vamos lá. Vamos abrir aqui. São 72 volts, galera, e 40 amperes hora. Meu Deus, que coisa linda. E 40 amperes hora de bateria, tá? E além disso também, ele vai ter mais de 100 km de autonomia. Mais de 100, são de 100 a 110 km por hora de velocidade máxima. E é um patinete que vai entregar um acabamento absurdo. LEDs, faróis, tudo de primeira qualidade, como é de praxe para a Dolatron. Ainda mais com o modelo Flagship Killer, que é esse daqui, né? É o modelo top de linha dentro da categoria dele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui tem um, ó, Production Manual. Product Manual. O manual dele, cara, vem seladinho aqui com algumas arruelinhas que a gente deve descobrir em breve. Para que serve. Então, eu vou deixando aqui atrás para a gente não se perder. Aqui tem já alguns... Opa, vou tirar aqui com calma. O que é isso aqui? Eu vou mostrar para vocês, galera. Vamos tirar tudo aqui. Tem que ser um unboxing raiz. Como é um produto raiz, né? Vamos ver o que é isso aqui. Tem uma caixinha. Uau! Vou deixar um take para vocês aí, galera, no zoom. Mas aqui ele vem uma chavinha multiuso com um clipezinho aqui. Olha que legal. Para aprender. Cara, com o Dualtron, isso aqui brilha. Vocês não estão entendendo, galera. O negócio brilha aqui, olha só. Vou deixar um take aí no zoom para vocês verem melhor. Escrito Mini Motors. Cara, meu Deus do céu. Eu estou tremendo aqui. A barriga está até com um freiozinho na barriga. Que coisa sensacional. Vou deixar aqui para a gente continuar unboxing. Aqui já veio o cabo. Provavelmente é o cabo do carregador. Cabo convencional. Nada demais. Aqui vem um... Não, esse estilete, né? Oh, cabeçudo. Vamos continuar aqui. Bom, aqui é só o isopor agora. Ah, não. Olha aqui. Não tinha visto o carregador. Vamos ver como é esse carregador. O carregador dele. Vou passar nos detalhes para vocês. Cara, pesado, hein? São 83 volts, 1.4 amperes, tá? É um carregador lento, que é o que vem com ele. Olha, mas é um carregador lento. Galera, duas coisas. Primeiro, carga lenta, ela faz com que o seu patinete vai ter uma durabilidade maior da bateria. É claro que a carga vai ser lenta. Então vai demorar, acredito eu, que mais de 20 horas para carregar com esse carregador de 0 a 100%. Mas, esse partinete tem a opção de você comprar dois carregadores desses, e aí você diminui pela metade desse tempo. Ou, inclusive, na minha própria Dualtron, o pessoal da 2021 aqui, da Dualtron Brasil, também tem a questão do carregador rápido que você pode comprar. E aí, dessas mais de 20 horas, você vai ter aí carregado em 5, 6, 7 horas, tá? Mesmo tendo uma bateria gigantesca, como esse partinete tem, de 72 volts e 40 amperes, olha, cara. É de longe a maior bateria que eu já tive em qualquer veículo. Acho que é mais... Acho não. Não, é basicamente o que a minha moto tem, só que num partinete que tem menos da metade do peso. Então, bem legal. Como eu disse, é um carregador lento, de boa qualidade, mais lento, para preservar a vida útil, mas você tem a opção de comprar outro desse, ou até o carregador turbo, que a própria Dualtron vende oficial, tá? Então eu vou mostrar isso já já. Lembrando, galera, que isso aqui é um unboxing, mas eu vou ter o review. Onde, se você gosta de parte técnica, eu vou falar bastante coisa desse partinete, mas, é claro, não dá para fazer o review no dia do unboxing, né? Eu preciso andar e ter uma experiência com o produto. Mas, eu gosto tanto desse produto que eu já vi aí bastante coisa e várias outras coisas. Olha que legal isso aqui. Que isso? É sério isso? Olha aqui. Que isso? Gift for Mini Motors. Cara, galera, veio um presente aqui. Eu vou deixar o tank para vocês aqui. Veio o carregador turbo aqui dentro. Cara, eu não sabia disso. Eu estou tremendo aqui. Olha só. Veio, galera, o carregador turbo aqui. A própria Dualtron mandou hoje um presente. É um carregador de 5 amperes. É realmente o carregador turbo deles. Que eu estou falando aqui e nem vi. É um presente esse aqui. Eu acho que não sei se vai vir em todos aqui. Depois eu vou botar aí na tela se vai vir em todos, mas eu acho que não. Cara, que sensacional. Já curti já. Eu falando do carregador turbo aqui e ele estava aqui do meu lado, cara. Que sensacional. Vamos continuar aqui, mas agora eu já fiquei mais feliz ainda, né? Bom, acho que eu não vou pesar mais disso aqui. Vou levantar. Aqui já. Nossa, cara. Que coisa linda. Vamos lá. Acho que eu vou precisar pedir ajuda aí de alguém para poder me ajudar a levantar ele. porque o bicho é pesado, né? Vamos lá. Me ajuda aqui? Vamos puxar. Aí eu vou tentar segurar com a perna aqui e a gente puxa. Vai. Um, dois, três e... Botar a caixa para frente. Vai lá. Pronto. Ai, caramba, galera. Eu acho que são 40 e tem alguma coisa aqui. Eu já não lembro. Lembro todos os dados de cabeça. Vou deixar aí na tela o peso dele. Nossa, cara. Que coisa linda. Coisa novinha assim, olha. E aqui, ó, já dá para ver que é dobrável a haste dele, tá? Então, puxa para cá e trava. Puxa para cá e trava só para a gente ver ele montadinho, tá? Claro que tem que regular tudo aqui. Estou tirando da caixa, cara. Do jeito que vem da fábrica, cara. Que maravilha. Nossa, olha essa lã. Eu não vou ter coragem de pisar aqui. Coisa linda, cara. Vamos lá tirar os plásticos. Bom, vou estalar aqui os dedos e vocês vão ver ele já em cima do suporte para a gente falar um pouco deles. Bora lá. Ô, galera. Já está aqui a máquina. E agora eu vou falar um pouco para vocês enquanto eu coloco os takes aí. Até para eu não ter que pegar vocês na mão e aí ficaria mais complicado, mas vou falar de algumas coisas e coloco os takes aí. Ou melhor. Mas vou fazer isso agora. Não, espera aí. Vamos embora. Venham comigo. Venham, pessoal. Vamos lá. Bom, é melhor pegar vocês na mão aqui que aí já fico mais parado. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem a galera da M3 aqui, ó. Maravilha. E aí, aqui o Doton 3, né? Olha só que legal. Coisa linda, cara. Eu nunca tinha visto um novinho assim, acabou de sair da caixa. Todo limpinho. E eu vou falar dos diferenciais, que eu acho que é o que vocês querem saber, né? Eu não vou ficar chovendo no molhado falando que é um belo patinete que vocês sabem. Primeiro, é o único patinete, galera, da linha da Dualtron por enquanto, né? Dos que tem, pelo menos no Brasil, que tem essa haste diferente, tá? Ela é uma haste que vocês podem ver, por exemplo, aqui, ó, no seat, que é também uma haste legal, mas ela é mais fininha, né? Se a gente compara, por exemplo, aqui com o próprio Thunder, a gente vê que ela é uma haste diferente. Ela é mais grossa, tem até a escrita diferente aqui. Deixa eu abrir a câmera, fica mais fácil pra vocês verem. Então, é uma haste, sim, diferente, aqui também é diferente, é bastante coisa diferente. O painel, o painel é o, aquele Aya, né? O Aya 4, que já tem uma, uma... Eu vou mostrar depois quando eu vou andando, em outros vídeos aqui de review, mas ele tem uma área, uma tela bem grande, colorida e tudo mais, bem legal. É, aqui o guidão dele, aqui a parte de iluminação. Ele vem com um damper sensacional, tá? O damper dele. E com os faróis aqui, ó, de, dá pra ver, ó, 30 watts cada um, tá? Então, são 60 watts de farol. Galera, vocês sabem o que são 60 watts? Imagina um, um, uma lâmpada da sua casa aí que deve ter de LED, né? Porque esse aqui é LED, deve ter de LED no máximo aí uns 10 watts. Esse daqui tem 60 watts, cara. É, quase um holofote, né? Bem legal isso. Aqui a buzinona dele, ó, olha o acabamento do Ultron. Aqui também é uma coisa legal, é o único que tem essa dobradiça nova, tá? Que vai zerar a folga e ao mesmo tempo facilitar muito, dobrar ele. Aqui tem as rodas. Legal que ele tem o pneu com o selante, vou deixar um take aqui pra vocês verem. Aquele selante interno, então, ele tem uma camada bem grossa de selante, pra não deixar o pneu furar. Claro, ele pode furar ainda, mas vai ser bem mais difícil, tá? Ó, o Ultron, aqui o chassi. Aqui o 1999, né? Que desde 1999 que eles fazem. Aqui tem uma barra de LED, eu vou depois ligar ele pra vocês verem. Aqui o farol. Cara, é uma coisa de primeira qualidade. Aqui é a entrada dos dois carregadores que eu falei com vocês, tá vendo? São dois carregadores aqui. Olha, chega, faz um... que ela é selada, é vedada pra não entrar água. Bem legal. Deixa aqui a aberta, depois eu fecho. E aqui a parte traseira, né? Com essa... isso aqui eles falam até que é patenteado. É uma parte de traseira bonita. Ela é feita em metal, ó. E aqui com o logo da Ultron cravado, escrito ali, Ultron, coisa linda. E também, aqui ela tem a suspensão do tipo cartucho, que vocês já conhecem da Ultron. E a traseira, meu Deus, olha só esse freio, cara. É um freio da Nuts, assim como vários outros do Ultron. Mas, ele é um freio... dá pra ver aqui, ó. Que ele tem... olha ali os êmbolos, dá pra ver certinho esse take aqui, olha. Tá vendo ali? Um êmbolo. Um, dois. São dois êmbolos e aqui mais dois, tá? São quatro pistões, é um freio de quatro pistões. Um carro mesmo de J Performance, né? E aqui é a título do Ultron. E aqui é a olho de gato, tá? Aqui não acende, galera. Pelo menos acho que não. Onde acende é aqui, ó. Isso aqui tudo acende. Fica bem bonitão. Aqui, ó. Desenvolvido na Coreia. Então, é uma marca sul-coreana aí, que foi comprada por um grupo americano, Minimotors, e agora ela é fabricada na China. Pois é, globalização, né? Veja como é simples você falar, é um produto chinês, mas, pois é. Desenvolvido na Coreia, comprado por uma empresa americana e made in China. Então, a globalização é muito mais do que o pessoal bobo falar, ah, chinês, não quero. Tá bom, você não tá entendendo nada do que você tá falando, né? Aqui o damper, olha a qualidade desse damper, cara. Esse aqui, pra quem não sabe, é em altas velocidades aí. Ele vai prevenir aquela chimada, né? Que o patinete fica assim, ó. E aí, o damper, ele atua. Olha aí. Bonito. Bem legal isso aqui, realmente. Bem interessante o patinete. Galera, isso aqui é só um unboxing. Primeiras impressões, vocês vão ver mais aí, conforme for andando nesse patinete, tá? Pessoal, continuando o vídeo aqui, mas não menos importante, eu preciso falar alguma coisa pra vocês, principalmente aí pela minha questão de transparência, que vocês sabem que eu sempre prezo muito aqui no canal. Então, eu vou falar primeiro aí como que funcionou essa parcela, inclusive com cupom de desconto, quem quiser comprar qualquer Dualtron, vou deixar o link na descrição, tá bom? Se quiser comprar qualquer tipo de Dualtron, entrega rápido aqui no Brasil, pronto, entrega. Na minha opinião, e eu vou explicar pra vocês o que eu tô falando isso, com a melhor pós-venda e garantia que a gente acha aqui no Brasil, tá? Então, vocês vão entender o que eu tô falando isso. Na verdade, o título desse vídeo aí, meu primeiro Dualtron, ele é parcialmente. Por quê, galera? Vocês estão vendo aqui, eu coloco aqui na minha frente, o Dualtron City, tá? Que é um modelo de Dualtron que, na verdade, eu sempre sonhei em ter, que era o meu sonho aí, desde sempre, quando eu vi a primeira vez, por ele ter rodas de 15 polegadas, e eu achar ele maravilhoso, né? E ainda acho. Principalmente aí pra ele ser grandão, como eu, né? Eu tenho 1,87m, e tenho 110kg. Então, pode ser um batinete grandão, maravilhoso. E aí, ele era o meu foco de comprar, né? Então, sempre curti muito esse batinete, visualmente, tive a oportunidade de andar uma vez só, e queria muito. Então, procurei eles aqui, justamente, pra comprar esse batinete, e comprei. Então, na verdade, o Thunder aqui é o meu segundo Dualtron, entre aspas, e eu vou explicar por quê. Eu comprei esse batinete, numa quinta-feira, na sexta-feira eu busquei ele. Sexta-feira de tarde, então, andei um pouquinho nele, e fiz um rolê com a galera, com o pessoal, vou ver se deixa algumas imagens aí, no domingo. Então, sexta-feira eu peguei, sábado eu tive que sair, não andei, deixei ele parado em casa, domingo eu dei umas voltas com a galera. E aí eu vou falar com vocês um pouco de propósito, pra você entender, o que você precisa nem é sempre, é o que você acha que você precisa, e eu vou explicar aqui. Como eu andei nesse batinete, andando na rua, pra mim, é sensacional. Continuo achando ele uma das melhores propostas, e se você precisa num veículo pro dia-a-dia, se você precisa usar, e dar rolê final de semana sozinho, ou com alguns amigos que têm a mesma performance que você, ainda acho que esse vai ser, até mesmo pela relação de custo-benefício. Cara, usando o meu cupom, eu não falo muito o preço, mas atualmente você acha ele abaixo de 20 mil reais, o que sim, a gente sabe que é um preço alto, mas pra um Dualtron, com as especificações que esse tem, com bateria removível, o seat ainda é uma bela opção. Mais uma vez, o link vai estar aqui na descrição, pra quem quiser conferir o que eu tô falando, tá? Com o nosso cupom aí também, que é o AR5. Mas, eu peguei esse, e no domingo eu fui dar o rolê com a galera, e galera, eu percebi duas coisas. Primeiro, é que eu adoro esse patinete, eu adorava, só que, eu não vou usar ele no meu dia-a-dia. Isso porque, eu tô sempre testando outros veículos, fora que eu tenho o carro, tenho a moto elétrica também, e tô sempre com duas, três motos elétricas, mais um monociclo lá. Então eu tenho um monte de veículo, a minha opção, pra usar no dia-a-dia. E, eu ia usar eles, principalmente pra pegar distâncias maiores, pra carregar coisas como carro, e outras coisas assim, pra no dia-a-dia. E eu queria, na verdade, um veículo pra final de semana, pra diversão, pra lazer. E eu achei que, com... E eu tenho que entender, vocês têm que entender o que eu tô falando. Com a comparação que eu tenho com os meus amigos, salve aí toda a parceira, a galera que tava comigo no rolê, se tiver vendo esse vídeo aí, salve todo mundo, eu não vou falar o nome de um, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer o nome de alguém, e aí alguém vai ficar chateado comigo, mas todo mundo sabe o que eu tô falando. A galera é muito ignorante. Pessoal, a galera é de Thunder 3, e igual assim, sabe? Pessoal com altíssima performance de patinetes OAM, mas também patinetes sensacionais. Tinha galera com Arquileus também, que é um patinete de alta performance, e tudo nesse nível. Esse é um patinete de boa performance, só que tem dois problemas. Problemas entre aspas, né? Um é o problema mesmo que eu tô bem gordo. 110 quilos é um peso alto, e pro patinete eu sempre falei que ele é muito sensível à questão de peso. Então ele conseguiu, no rolê, me fazer subir qualquer rampa, andar junto com a galera na reta, só que eu senti um grande problema que foi na subida. Pois é, na subida, galera, como ele tem o pneu grande, a gente sabe que tem a multiplicação de torque, né? Quanto maior o pneu, no fato, o motor que fica na roda precisa fazer mais força em baixa velocidade, pra sair da inércia e também pra subir uma rampa, um morro. E a gente pegou uma serrinha, e de fato eu percebi que, nas subidas, ele não tava entregando o desempenho que eu precisava para acompanhar o meu grupo, a galera. Não que ele não subisse, ele subiu tudo, quem viu no rolê pode até comentar aqui. Eu subi todos os morros que todo mundo viu, mesmo pesadão, e com as rodas grandes. Então ele foi bem. Só que eu senti que eu estava forçando demais o produto, eu tava o tempo inteiro no máximo acelerando, e principalmente também que eu não conseguia acompanhar a galera. Então, juntando isso, chegou mais uma coisa que mais uma vez eu preciso falar em relação à minha transparência com vocês, é que o City, infelizmente, acabou não vindo com a bateria 100%, tá? Era um patinete novo que eu comprei aqui com o pessoal da 1021, do Altão Brasil, e ele veio com uma bateria com uma oscilação baixa na tensão, né? Então, quando se acelerava, ele caía muito a tensão. Funcionou, a autonomia ficou bem próxima do que eu imaginava que ia ser, só que ele caía muito a tensão, porque foi no rolê View, porque eu sempre sou bem transparente quanto a isso. E aí, ou seja, isso é um problema, poderia acionar a garantia e foi o que eu fiz. Então, galera, sexta-feira eu peguei, domingo fiz o rolê, domingo de tarde eu mandei mensagem pro pessoal aqui, do privado deles, só pra eles saberem já, porque eu vim. Hoje é segunda-feira, eles falaram, Ivan, no domingo, Ivan, traz amanhã o seu patinete que a gente vai te dar uma bateria nova. Eu falei, que isso, cara, é assim? É assim, traz amanhã, porque a gente aqui é excelência em pós-venda e eu quero fazer você ter uma experiência que você merece por ter sonhado tanto tempo com o Dualtron. Eu respeito isso, eu quero que você passe feliz por isso. Eu falei, nossa, cara, maravilhoso. Trouxe aqui o patinete, agora na segunda, e ele falou, Ivan, você tem duas opções. Eu expliquei tudo que eu tô falando aqui pra vocês. Ou você troca a bateria, a gente vai trocar e te dar uma zero hoje e você vai sair com a bateria 100%, ou se você quiser, por tudo que você comentou, você pode pegar um patinete maior e a gente pega o seu de volta. O que é isso, cara? Oi, Ivan, você só andou poucos quilômetros no rolê aí, acredito que ficou em torno de 40, 50 quilômetros total, e a gente pega ele de volta, ele era monstruário quando você pegou aqui e ele volta a ser monstruário e depois a gente vende ele com desconto aí pra quem tiver interesse. Porque o patinete é novo, inclusive até fiz alguns upgrades, vou deixar um take pra vocês aí, que é essa parte aqui que ficou sensacional eu desenvolvi na 3D e em apenas um dia eu fiz isso daqui de tão apaixonado que eu tava, fiquei focado nele, mas, como eu disse, infelizmente, pro meu tipo de uso, pro dia a dia, seria perfeito, mas pra rolê, pra acompanhar os meus amigos, infelizmente eu não conseguia ficar com isso daqui. E eles entenderam isso aqui na Dualtom Brasil barra 1021, né, que é o grupo que trouxe a Dualtom pro Brasil, entenderam isso aqui e me deram essa opção de devolver o produto e pegar esse daqui, claro, pagando a diferença, e aí eu me resolvi com eles. Mas, eu achei isso sensacional, uma atitude tão louvosa e, infelizmente, uma coisa que eu cobro muito de algumas empresas aqui no Brasil e achei aqui nessa empresa. Por isso, eu venho aqui anunciar que eles vão ser também parceiros do nosso canal. Depois disso, eu não tinha como fazer diferente e conversei com eles e a gente chegou aqui com acordo pra eu divulgar eles, inclusive tô divulgando aí o vídeo inteiro, falando do meu link, falando inclusive até mesmo do próprio cupom de desconto que a gente conseguiu aqui. Então, eu usei e aprovei o pós-venda da galera aqui da Dualtom Brasil e, com certeza, eu espero que vocês usem e coloquem aqui nos comentários se você já usou alguma coisa do tipo, já comprou aqui com eles, mas se não comprou, eu aposto quando você comprar e se você tiver um problema que é difícil, mas não impossível, tá? Isso é uma coisa que tem que ser falada. São excelentes produtos da Dualtom, ela é uma marca famosa no mundo inteiro, mas ela é uma marca que, sim, tá propensa a problemas e, sim, você pode comprar uma M3 na BMW, que é um carro, assim, top de linha e ele pode dar problema. Então, o diferencial que se você ver várias pessoas vendendo um produto parecido é o pós-venda, que é o que eles têm aqui e eu posso falar com propriedade agora como usuário e comprador de excelência. Então, eu fico muito feliz de ter fechado essa parceria com eles e recomendar a vocês, a partir de agora, muitos vídeos a gente vai fazer de Dualtom e falando da minha experiência real e o mais transparente possível que eu preciso fazer para você entender como que funciona o mundo dos patinetes aí, tá bom? Então, quem tiver interesse, uma vez, pronta entrega com o pós-venda de excelência, o link vai estar na descrição com o meu cupom também. Galera, o unboxing aí com as impressões do meu Dualtom Thunder 3, meu novo patinete, é esse e eu vou falar muita coisa aqui no review dele e em outros produtos agora da Dualtom aqui no Brasil. Então, quem quiser continuar acompanhando isso, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda porque vai sair muita coisa boa. Um forte abraço e até a próxima. Tchau.